Amém, Paz, Senhor e Deus, amém Se alguém conhecer o corpo de adoramos, amém Nós vamos nos ver e ser vamos fazer acontecer, amém Amém, Aleluia Ele vai cantar para ti Amém, Aleluia Ele vai cantar para ti Amém, Aleluia Ele vai cantar para ti Amém, Aleluia Tu mereces 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 Amém, Aleluia Amém, Aleluia Tu mereces 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 E isso aí